Olá meus amigos, fala-vos Ricardo. Eu tenho estado bastante ausente da vossa companhia devido a vários problemas que tive, desde o problema que tive com todo o meu equipamento que teve que ser alterado e também com a avaria do meu computador. Fiquei sem qualquer meio de poder participar, como gostaria, nos vários fóruns e blogs no qual tenho todo o gosto em partilhar convosco as novidades que vão aparecendo. Eu finalmente estou em condições de reaparecer nesta... ir ao encontro do... ir ao vosso encontro e tenho algumas coisas que foram... fui comprando ao longo deste tempo. Foram quase dois meses e, embora esteja... fosse acompanhando os fóruns, de alguma forma, à distância, não poderia participar, pois estava extremamente limitado ao acesso à internet e, portanto, seria muito complicado. Como disse, eu vou tentar, nos próximos dias, recuperar um pouco o tempo perdido e queria aproveitar como o primeiro vídeo que eu iria fazer aqui de algumas compras que fiz e aproveitando o facto de ter adquirido o Total Recall e o Resident Evil, a retaliação, fazer e aproveitar o facto de ter adquirido estes dois steelbooks nacionais em Blu-ray para fazer um vídeo com os steelbooks que saíram no nosso país, em Portugal, portanto, edições nacionais deste tipo de edição que é muito querido por todos nós, colecionadores. Aproveitaria, então, para começar com o Total Recall, que é uma edição... Podem ver... Vem sempre com este folheto, aqui, com as especificações técnicas, não é? E vem... É uma edição que traz... dois discos... com a versão alargada do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, portanto, é um Blu-ray, um steelbook que traz dois discos com a versão alargada do realizador e com bastantes extras. Resaiu também, ou... penso que ontem... mais um capítulo do Resident Evil. Esta edição vem... Este steelbook vem com uma edição de dois discos no qual a particularidade de vir com um deles ser em 3D. Podem ver aqui a arte interna do steelbook. Também muito bem conseguido. Estas edições são, diria que, a qualidade dos steelbooks que são cá lançados estão ao nível do que sai lá fora. Eu penso que as edições são, os steelbooks são os mesmos. A única coisa que depois a editora faz, ou as editoras fazem, é colam esta folha, este folheto, com as especificações técnicas e com o selo. E como estava, como tinha dito inicialmente, ia aproveitar este vídeo para mostrar, no fundo, todas as nossas edições que temos em steelbook. E, independentemente do preço, normalmente estas edições serem relativamente caras, eu penso que será sempre de... de... aplaudir... o facto de termos, por cá, estas... bonitas edições e a editora, neste caso, o que mais apostado tem neste... neste formato tem sido a pris vídeo com o catálogo da Sony tem lançado, efetivamente, edições bastante, bastante interessantes. Aqui o Missão Impossível Protocolo de Fantasma Nem sempre isto é fácil Eu sou um fã absoluto dos steelbooks Gosto muito, gosto também, gosto bastante, das... Viva Metal Cage Também são muito, muito, muito engraçadas Tipo Pena, aparentemente, acho que vão deixar de ser comercializadas Mas temos sempre o steelbook O steelbook, podem ver com um relevo Mais um Resident Evil Neste caso, o Ressurreição Já se sabe que é um mercado o nosso bastante Bastante pequeno Mas que vai gradualmente vão sendo lançados alguns títulos interessantes Também sou francos Há muitos steelbooks que saem e que pessoalmente não gosto Não gosto do design Penso que há steelbooks também que o acabamento nem sempre é o melhor Felizmente os nossos steelbooks têm sido lançados e a escolha tem recaído em edições muito bem conseguidas muito bem feitas com artes muito bonitas Este aqui do Spider-Man que tem a particularidade também de ser ter a edição em 3D Eu diria que temos aqui em Portugal uma dúzia de steelbooks em blu-ray lançados Isto como devem compreender e facilmente devem perceber vão ser edições que muito rapidamente serão bastante difíceis de encontrar porque as edições são muito limitadas o número o número que são lançados são bastante bastante diminutos e facilmente estas edições esgotam e não estou a ver sinceramente serem reeditadas Poderão ser reeditados os filmes sim mas em caixas depois em amaréis simples Aqui o Milénio Os Homens Que Odeiam as Mulheres Também esta com dois discos suplementos uma marca interna também muito bonita aqui por trás não tem nada especial Underworld Underworld vou despertar mais uma edição em 3D com a pressão 2D logicamente vem incluir sempre a edição 2D vem sempre incluir para quem não se interessar pelo formato 3D um dos steelbooks mais bonitos que foram lançados no mercado internacional e logicamente por cá que é o Capitão América é lindíssimo este steelbook sinceramente gosto muito este com edição em DVD e edição um combo portanto edição em Blu-ray e em DVD podem ver aqui a arte interna torte outra edição muito bonita estas edições do Thor do Capitão América da responsabilidade da Luz ao Mundo são títulos da Paramount Outro título da Paramount Transformers mais um combo Blu-ray e DVD o steelbook normalmente ou vem com Blu-ray DVD ou com Blu-ray e Blu-ray 3D e finalmente invasão Mundial Batalha de Los Angeles e agora o verso do steelbook eu sinceramente não gosto muito de tirar estes 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 estas informações estes 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 papéis que vêm colados porque tem as características técnicas e eu gosto sempre de ter peço desculpa de não estar aqui a tirar isto mas é para ficarem efetivamente com uma ideia e dos steelbooks nacionais tiveram lançamento nacional que é em Portugal logicamente todos eles com legendas em português e que se podem contabilizar numa dúzia não é muito logicamente para aquilo que é lançado por esse mundo fora mas acho que é de louvar o esforço das editoras que lançam este tipo de produto é sempre uma mais-valia e existem milhares de fãs deste tipo de edição o steelbook é das mais queridas espero que tenham portanto gostado revisto alguns destas edições que já saíram por cá eu penso que não deverá faltar aqui nenhuma edição eu tenho andado atento aos steelbooks lançados aqui em Portugal espero que tenham gostado e com a promessa de voltar a fazer-vos mais alguns vídeos tenho aí as compras de Natal que foram feitas algumas edições especiais que vou fazer um vídeo ou outro de uma edição mais em concreto e até breve tchau tchau